Por toda a minha vida Por toda a nossa vida Por toda a vida nesta igreja O Senhor tem sido nosso refúgio Por toda a minha vida Ó Senhor, eu te dou, amém Pôs o meu fôlego na tua vida E nunca me dança aí Tem gente pensando por aí Consumir a tua voz Só o voz dele que é doce É a mais doce do que eu quero E me tira a fé Que me descarou o mar E me levou a Deus E me levou a Deus Já me levou e me levou Muita gente aqui no coração Amém. 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 Amém.